Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli E aí galera, como que vocês estão? Espero que 100% A gente tá quietinho aqui, os caras já viram, né? Vamos sair fora Vamos sair fora, é o seguinte, a gente tem que continuar aqui, mano Tem que tentar sair desse lugar aqui Tá bem complicado, por sinal Tá? É... Ah, mas o que que é isso, velho? Aí é difícil, não, não Aí fica complicado A gente não tem muito refúgio, né? Vamos tentar sair fora disso aqui, porque tá difícil Vamos tentar, né, galera? De qualquer forma, mas tá... Acredito que vai ser o osso Esse acampamento aqui tá sendo uma das partes mais difíceis do jogo Ó, tem cara que pode vir por cima, então... Vamos sair fora Ó, meu Deus do céu Agora, que isso, velho? Quem me acertou daqui? Tá Nossa, gente, tá tomando um dano cabuloso aqui, né, mano? Vamos dar uma das partes aí Partizinho difícil do jogo Vamos vacilar aqui, não, senão ele vai morrer fácil Gente, tem bomba? Não, né? Acho que tem cara aqui atrás, hein? Tá esperto, hein, mano Esse lugar aqui é o que a gente mais tem... Opa É o lugar... É o lugarzinho onde é mais... Onde a gente tem mais refúgio Nossa, conseguimos, velho Nossa, a precisão gráfica desse jogo é boa demais Não tem alguém vindo pelas costas aqui não, né? Vou ficar esperto Opa Ai, que maravilha Segurar o ma... Eita Ai Vai ficar esperto, mano Ó, tem cara aqui Ah, como assim, mano? Ai, meu Deus Tem alguma coisa pra gente fazer remédio? Não tem, velho Tá Mas cuidado, né? Tentar durar o máximo possível aqui Eu sei que tem alguns que dá pra salvar e outros não Mas quem tá vindo me atacar aqui vai morrer, velho Não vou sair pra atacar ninguém Vou tentar dar a volta aqui Ó, tem um cara lá Ó, você tá longe, hein? Ai, que maravilha Cada carinha que eu derrubo é um alívio, velho Ai, mano, sobe aí O que que aconteceu aqui, velho? Gastar eu na onde aqui, mano? Vamos ver se dá pra fazer Ai, não dá pra fazer nada, velho Tá de sacanagem Será que vocês estão vendo? Eu acho que chega uma hora, galera Que os caras já não... Já não tem tanta certeza Eu ia falar Chega uma hora que não tem tanta certeza Que eu tô aqui, tá ligado? Mas tá foda, hein, mano Tá muito foda, velho Muito Eu tô tentando mudar a rota Mas não tá tendo jeito Eu vou ter que avançar nos caras ali na frente Não tá tendo jeito, velho Vixe, agora a gente... O jogo colocou nós numa outra situação Que isso, velho Aponta aí, filhão Vá, dá, 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 dá Mas não temamm Digató Que isso, velho Na, pum, dá, dá Vá, dá, dá, dá É, dá... Seto, vem, dá Vá, dá, dá Vá, dá, dá, dá Vá, dá, dá, dá Será que aquilo é um cara, velho? Ai meu Deus do Céu... E acabou a nossa... Caraca, mano, tá muito... O cenário aqui tá muito sinistro, velho... Mano, eles podiam pelo menos se render, né, velho... Esse negócio vai ficando cada vez mais foda... Ó... Tô vindo atrás de ninguém não, hein, mano... Tô indo atrás de ninguém não, os caras que estavam vindo atrás de mim... Será que dá pra gente criar lata aqui só pra chamar a atenção dos caras? Tô indo atrás de mim... Tô indo atrás de mim... Tá que dá pra fazer vida? Nossa, né, não consegue fazer uma vida, hein filhão do Céu... O negócio tá osso... Tá parecendo o boss isso aqui, mano... Nossa, pegou na cara desse maluco... Será que dá pra gente fazer lata mais lata? Tá... 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 Senão vocês vão acabar morrendo... Esse intruso não é bandido, ele não mata a gente desarmada... Tá... A mulher deixou uma mensagem, né... Agora só falta... Será que vai dar treta? Acho que não, né... Eu espero... Ah... Que maravilha, velho... Os caras decidiram... Sossegar o facho... Que maravilha, hein mano... Tá louco... Finalmente a gente conseguiu sair fora disso aqui... Pior que eu preciso pegar mais... Ah... Mais produto químico... Até porque a gente não tem... Ah... Vamos ver se deu certo agora... Não tem vida, velho... Preciso fazer uma vida, pelo menos... Qualquer coisinha pode matar a gente... Impossível durante o combate... Como assim tá... Tá constando como combate ainda, velho... Provavelmente quem tá com a mão pra cima... É os cara bão... Tá ligado? Agora quem não tá... Aí é os cara ruim... Eu só não sei aqui... Quem... Ah... O cara lá tá... Tá rendido também... Tá... Beleza... Aguenta aí que a gente já vai... Resolver... Mas eu não sei porque que tá escrito... Que não salva durante o combate... Nossa... Olha onde a gente podia vir, velho... Pegar os caras... Um monte dos caras... Tudo nas costas... Mas tá bom... Valeu a pena... Ah... Deixa eu... Ai meu Deus do céu... Deixa eu subir aqui... Tô com medo de algum cara ainda tá aí... Bandido, velho... Tem alguma coisa boa aqui? Ah... Que maravilha... A gente tá conseguindo pegar mais coisa... Eu só não sei se a gente vai conseguir fazer vida, né... Nossa... Que beleza... Pelo menos uma, né... Pra gente... Ficar 100%... Aquele ali, ó... Parece que ele tá vivo, né... Mas não... A parada grudou no crângulo... Não, não vou matar ninguém não, irmão... Pode ficar tranquilo... Belezinha... Recuar... Tá... Recuar... Vixão... Os caras tudo ali, mano... Tudo com a mão pra cima ali... Nossa... Mas foi difícil, hein... Gente... Morreu bastante, velho... Teve que confrontar os caras pra caramba... Pra poder continuar... Eles não estavam recuando fácil, não... Tá... Beleza... Olha isso... Tem até aqui dentro, velho... Bom demais... Vambora... Pra floresta, pessoal... Tá... Beleza... Ok... Ok... Então, né... Acho que a gente pode cair fora... Que que é isso aqui? Eu não sei porque que tá... Constando como combate ainda, né... Mas tá... Vamos continuar... Vamos ver o que que dá... Que bonito... Então, mach suc 라는... Onde é que eu estou com medo... Não é que tu tem, sido mид? Não sei, tipo assim... Olha afminante... Que dia, ex. Je tem que te dar um... Ombro... Ombro... Transcrição aos cair... Que isso Parece que é um pássaro ali Tá, beleza Agora eu não sei se... Ah, tá Eu já ia pular, velho Achando que... Dava pra gente continuar Pulando aqui Nossa, que da hora, mano Eu acho que eu nem tenho vida também o suficiente A gente foi ter que enfrentar aquele ursão lá E tá rascado, velho Caraca, ó, tanto serpente, mano Ah, que que é isso? Carta desgastada Liudo, eu não tenho muita esperança de que você encontre essa carta Legal Preciso dar uma pausada aí pra dar uma... Uma otimizada na parada Nossa, que escuridão, velho Melhorar essa lanterna aqui O negócio tá cabuloso Que isso? Jogamos... Jogaram os caras no poço aqui, velho Parece Eita, que que é isso? Ai, meu Deus do céu O negócio aqui não tá bom não, hein, galera Que isso? Bilhete amassado, pessoal Tô fazendo... Tô na fazenda de baixo Com uns 30 bandidos Tô conduzindo eles desde a estrada Consigo segurar eles por no máximo meia hora Tô perdendo sangue demais Tô mandando o pequeno de volta com essa mensagem Porque senão ele não ia embora 30 bandidos Será que é... É os que colocou a mão pro Walter ali? Acho que sim, né? Bora Ai, meu Deus do céu Tá, eu acho que a gente agora chegou onde os caras tá de verdade Ai, que dá pra gente subir Vamos salvar aqui Eu acho que esses aqui já é inimigo, hein, galera Deixa eu ver se dá pra fazer algumas coisas aqui Ah, mano Nossa, eu vi o cara na cara, hein, mano Calaco, o maluque é ligeiro, hein, velho Será que dá pra gente tirar essa mira aqui, não? Ai, meu Deus Nossa, velho Eita, pô Quem tá me tirando? Dá pra gente fazer vida aqui? Tá Não dá pra gente se amarrar ele aqui Tava matando o povo deles, mano E ele Esse traje que eles têm aqui Faz parte daquele povo Que salvou a gente na água, né, velho Tô sem vida, hein, mano Ah, cara, mano O cara foi um Uma lenda do tiro, hein O cara chegou e deu um, tipo, um pré-fire, tá ligado Só que a gente vacilou muito Eu perdi aquela vida ali De graça, tá ligado A gente foi querer Fazer crafting na hora do combate, mano Sacanagem Ai, vacilou Que isso, mano Ah Pegou da janela É, galera O negócio tá cabuloso, hein, mano A gente vai ter que dar um jeito de limpar isso aqui, velho Tá fácil, não Acumulando de cadáver aí O maluquinho aqui atrás tá morrendo, coitado Será que vai vir mais cara? Tem que tomar cuidado Que eu acho que é um sniper Que tu tá lá em cima Olha lá Eles tão vindo pra cá, mano Ah, isso tá tudo subindo lá, velho Achando que a morte Vixe Enfim Ah 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 Ponto aí de novo, filhão, vai. Caraca, aqui a gente tá conseguindo fazer o limpo, hein, mano. E mais cara? O problema é se esses caras não se rendem, né. Eita. Mano, ele tá aqui embaixo. Nossa, mano. Cadê o Brinks? Será que todo mundo morreu? Acredito que nem matou uma cacetada de cara, né. Dá pra gente criar kit médico aqui? Dá pra dar um save? Nossa, não pode salvar agora. Dá pra gente fazer um loot legal aqui, né. Pra pelo menos, pelo menos pegar loot pra fazer vida. Porque senão a gente tá lascado. Nossa, acho que agora dá pra gente fazer... Ô, louco, mano. Não dá pra fazer ainda. Bom, galera, é o seguinte, ó. Eu vou encerrar esse episódio agora, que a gente fez um limpa muito bom aqui, tá ligado? Então a gente já tá preparado pra avançar na próxima. Não sei se a gente precisa, né. Precisa de cinco. Não, a gente precisa de mais. A gente tem só cinco. Aí a gente dá uma avançada boa, certo? E pelo que parece aqui, a gente tá tranquilo em questão de inimigo. Pelo menos até agora eu não tô sentindo que tenha cara vivo mais não. Mas a gente vai continuar explorando. Então é isso, guys. No próximo episódio a gente continua, tá? E eu tô muito feliz de a gente recuperar nossas armas, né, mano. Ficar sem as armas era foda pra caramba, velho. Vamos ver o que aquele cara quer lá e a gente já finaliza. Só que dá pra falar com ele depois de matar todo mundo? Dá não, né. Então é isso, ó. Vamos ver aqui. Eu vou salvar. A gente já tá beleza aqui. No próximo episódio a gente continua então, beleza? Então é isso. Tamo junto. Grande abraço. Falou. 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 Falou.